Aperta o fino logo de manhã Essa é a do Jacó, é de Amsterdã Agora o jeito é tão virando fã Tirar foto no espelho pra sair a maçã Vou te levar pra ver o som Iluminando o morro Vara a bola de traçante Onde tem pipicerol Cerveja e futebol Geral é gente da gênera Temos aqui o encontro de monstros sagrados Na batalha da aldeia Muita história envolvida nessa batalha E quem começa? Quem começa, rapaziada? Tomorão! Levisque e Kut No ataque Mel, Bigão e JP na resposta Eu quero ver geral como pra cima Toma a mão, toma a mão Quem é? Vamos lá, rapaziada Vamos, caralho Essa é a história, Cachu Levanta a mão geral nessa porra Vamos, vamos Vem 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 Vem, caralho É só os índios mais pesados Da tribo que tem quem Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Vem, caralho É só os índios mais pesados Da tribo que tem em quem Igual jogo de maquininha Se o trio é três rugão Ganha de você fichinha Porque de um lado tem Kandilevski e Tubarão E do outro a derrota O fracasso e a frustração É verdade, a derrota e a frustração Mas aí meu amigo Você vai ver no fim da noite quem é o campeão Você falou que ganhar de nós É fichinha, os três melhores do Brasil Você perdeu pra três rugão Na maquininha, sua ficha ainda Não caiu Não, não, na verdade não, não Rimas em três, dois Ué, ué, é O ser melhor do Brasil Por isso você não viu, por isso que agora você passa a mão Só que a gente tá no mesmo palco E a Rime te compra igual Diferente bem do meu parceiro Por isso que isso é coerente Rei do Coliseu, você é nada A rainha tá aqui na sua frente Por mais que hoje eu esteja no trio Do Rei do Coliseu Eu não sou um rei Porque até hoje eu sou rei Mas ando com os plebeus E realmente Tubarão Já passei um fracasso A derrota e a frustração Dei a rota por cima Assiste de pé Minha rima e a superação Como você fala de superação Se anunciaram o meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui arrofados Hoje o trio humilhado Vai ser o trio exaltado O trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente Aí No meu trio tem três rugão Calma aí Calma aí Realmente Na porra do meu trio tem três rugão Dois melhores do Brasil E um campeão nacional E do lado JP Nunca foi pro estadual Ele quer pagar de pá Com a marra de garoto Você só tá gozando Títulos no pau dos outros Mas aí tubarão Você tá pronto pro que eu tenho pra te matar Você também nunca foi campeão Então quando você for Você pode falar Aí menina Você não entendeu Essa breve Sobreveu Foda ou diz Da onde tu é raia O MVP nessa porra sou eu Tudo bem Só que no final de tudo Você não entende Aqui eu vou fazer na dirifriz Então olha na sua frente E a primeira mulher a tirar o seu título De MVP 2, 1 Eu lembro da BD há cinco anos Por isso eu digo não improvisada Goza com o nacional do picão Porque JP Sozinho você não é nada Não, não Não é com o nacional do picão JP sem eu Várias vezes já foi o campeão Eu sou a brava Grito pra caralho Tá chacena de Nadine Quem você pensa que você é Só pro eu Porque a Nath não tá aqui Que rima furada Eu acho que esses caras Já tão de palhaçada Ele tem nacional Isso que eu anuncio Foda assim seu nacional Eu tenho três dessa de trio Eu não tô no estadual Só que agora é minha vez Você lembra Tubarão Só espera mais uns meses Igual eu falei do Sintonia Né não fuleiro Agora eu tô lá E é batendo nos seus parceiros Cadê o Bate-Bate Rapaziada Cadê o Bate-Bate Sensacional Como é que é Bob? Como é que é? Bora pra votação Daquele jeitão Por ordem de rima Barulho para Barulho para Kurt, Tubarão e Levisca Barulho para JP, Bigão e NÃO Jurados Em 3, 2, 1 Unânime 1 a 0 Big Martin LJP Certo Recomecem, filhos Levanta a mão geral, rapaziada Vem, vem 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 Falou um porão Falou um porão Mas e aí Aham O que? Você vai deixar Eu não deixava E aí Ele tem três aldeias de trio Isso aqui todo mundo ouviu Mas quem te carregou ano passado Olha pra cá, hoje tá no meu trio Ele falou até do nacional Cante, você já esqueceu Única vez que cê me trombou na seletiva Foi você que perdeu É Mas cê não é sujeito homem O JP falou do sintonia aqui no microfone Lá tem o MLK Lá tem o MC Tony Só que aqui na aldeia Bota tudo no meu nome Decorada de uns dia Essa ele escreveu como se fosse a profecia Sintonia Sintonia Eu causo um fim Tiveram que inventar uma série Pra você ganhar de mim Tudo bem? Só que no final de tudo, mano Cê sabe que agora eu faço no Pix Até porque Quando eu ganhar e bater nesses três Você já pode passar o Pix Cê me entende? Desmerece falar de tudo que eu já fiz Foi sendo um seu vestibado na batalha Que eu parei na Netflix É verdade Mas pra mim seu freestyle é comum JP dando surra no Dante Acho que tá no top 1 Aí mano Cê não sabe Eu te ensino como fazer rap Faz sentido o seu vulgo CMLK Porque cê não é homem Sempre foi moleque Só tem vibe pra eles Você fala do sintonia E me dá náusea Foda-se o do Evo Porque o Cut é o melhor da minha aula É Eu botei a Natalha de Guimarã na TV E pela sua quebrada otário Você fez o quê? Mas não é a sua cara Não é só a sua que tá na televisão Realmente é do Sintonia Tá perfeita essa atuação Quando cê vai virar MC Cê na maldade cê toma pancada Na Netflix tá na sintonia Na BDA a temporada cancelada A batalha é uma atuação Até porque a gente tá fazendo O protagonismo de um campeão Ele falou da sintonia Peço que altere Porque é o meu trio Que faz rima fora de série Rima fora de série Aqui peça a plateia Igual no sintonia Hoje você tá nas ideias Por isso que eu te quebro E eu não vou dar boi É o melhor da Vila Aurite Em São Paulo Quando foi Tudo bem, tudo bem Só que no final deu no além Ele nunca foi Tudo bem, tudo bem Só que no final deu no além Por isso que agora É só daqui que é enquete E no ego cê vai perder de novo E sabe para quem? Pra Lemis que falarete Essa aqui é a fita, parceiro Você precisa de trevo Até porque quem vai perder O noivo, o noivo, o noivo O noivo, o noivo, o noivo Eu lidero, lidero, lidero Aí, rainha do tio Lá Tá sentindo esse 2x0? Como o contrário, eu tô ligado que vocês caem igual efeito dominó Tomou dois a zero e eu disse que eu lidero Vamos matar ter coelho numa cajadada só Rima na hora, eu sei que vocês não pota Sabe muito bem que agora você é um idiota Vai perder pra nós, então anota Alô, irmão bata Pelo jeito eu vou ter que passar o Jota E o bate-bate, rapaziada Fim do segundo round Bagulho tá daquele jeito Bora pra votação da plateia, certo? Por hora de rima Barulho para Bic Mark, JP e NÃO Diferentemente, Barulho para Tubarão Continua a pisca Toda a plateia, JP e NÃO Jurados em 3, 2, 1 Unânime, 2 a 0 Certo? E agora vamos pro terceiro round Formato 1 contra 1 Quem vem buscar o prejuízo? Bora, Jota Vamos, Jota Eita Chamou a morte pra buscar ele, malucão É isso mesmo, foi então É isso mesmo? Quem começa? Parou então Eu começo É isso, vamos Ei, terceiro round, rapaziada JP no ataque Duas rimas, fechou? Duas rimas, tá? Aê, a mão tirou pra cima Cadê, rapaziada? Vem, vem, caralho Bocotar sinifro, tio Vem com nós Bora, caralho Esse beat é oficial, BeatStars Vem com nós, vem com nós Meu Deus Ô, do França, olha pra mim aqui É um drill É um drill É um trap Então faz a voz O quê? O quê? Faz a voz Vem, vem, vem Vem, vem Você caralho Vem, vem 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 Vem Como a sério eu sou fora de sério O que interfere é a batida Eu sei que eu ganhei destaque Foi lá na pandemia Passou uns anos e minhas rimas ainda tá em dia Tubarão fala agora que eu não tô no sintonia É, eu disse que cê tava no sintonia E você tá decorando essas rimas faz um dia Falou de estadual Fim do ano nós conversa Enquanto eu fui patrês você vive de promessa Eu não vivo de promessa Porque eu não sou prefeito Eu vivo de história Parceiro eu sou sujeito Patrês estadual Então se acostuma Nunca foi campeão Não valeu porra nenhuma Eu nunca fui campeão Pelo menos eu fiz parte da competição O tubarão não ganhou estadual E a categoria de base que é ensinar profissional Eu, dessa aqui você não esquece Profissional sou eu, tô na FMS E você não tá Por isso cê é otário Eu não tenho estadual Cê tem quantos aniversários? Ué, mas foi porque eu não participei Não é como se eu tivesse vindo e não ganhei Falou da FMS Eu demonstro suor Em JP Quem ri último ri melhor Por isso que eu ri primeiro Tá ligado? Eu foi tipo os maloqueiros Eu chorei no passado Verdade no seu plus Ditado de maloqueiro Chora agora e depois Não Eu vou mudar, rapaz Você chorar agora e depois vai chorar mais Falou da FMS Achando que era forte Lá tem kickback Aqui é kickbox Prega bola Barulho pra Madonna Cadê os bate-bate? Os bate-bate Obrigado Vamo que vamo Batalha insana Entre Tubarão e JP Votação com a platenha Barulho para as imagens JP Barulho para a Tubarão Diferentemente Barulho para a Tubarão Ficou bem parecido Vamo pros girados? Girados em 3, 2, 1 Big Mike, Neo e JP Na próxima fase, família! Sobe, sobe família Tudo bem com vocês? Satisfação tá aqui de novo, certo? É... Queria agradecer muito esse espaço Tá representando não só as mulheres, tá ligado? Cada um de vocês tem um sonho de estar aqui Eu queria te dedicar muito, muito, muito Essa batalha, tá ligado? Pra minha bisavó, tá ligado? Ela tá no hospital agora, mas eu vim aqui com todo o coração Pra dizer pra ela que isso daqui foi por você Por mais que eu não tenha ganhado, foi por você, tá ligado? Então eu agradeço muito Muito, muito, muito Todo mundo que tá aqui É nóis, mano É isso Aperta um fino logo de manhã Essa é do Jaco, é de Amsterdã Agora o jeito é tão virando fã Tirar foto no espelho pra sair a maçã Vou te levar pra ver o som Iluminando o humor Para a bola de traçante Onde tem pipiceral, cerveja e futebol Geral é gente da gente Onde até o menor de todos pode ser gigante Se mordeu com preto desse virou influente E agora eu tô mirando cada vez mais alto Pra conseguir triplicar o preço da minha corrente Transparente no corpo do pai Ela senta, rende, não quer sair mais Mesmo a minha rebola vai se satisfaz Se este papo de conexão que eu não tenho wi-fi Mas se quiser sem compromisso, hoje o pai tá online Essa foi mais uma que eu gravei no meu mic de ensaio Passo o controle do jogo, deixa que eu passo de fá 4 do 5, pega a fã